Boa noite. Quais são as principais características de uma boa companhia para o investidor? Na hora que o investidor vai alocar os seus recursos, o que ele leva em consideração principalmente? Certamente a liquidez do papel, o retorno e a consistência desse retorno no tempo e o atendimento que ele dá ao acionista para que a gente possa avaliar corretamente a companhia. Com relação aos premiados desse ano, todos esses quesitos, eles são cumpridos, eles são adequados? O Brasil está bem nesse sentido? Eu acho que o Brasil vem evoluindo muito rapidamente ao longo do tempo. Nós temos esse hábito de pular de um patamar para outro muito rápido e o que tem ajudado o mercado de capitais a crescer, se a gente pensar bem, nos últimos cinco anos. Então, acho que a gente está muito bem posicionado, inclusive por diversas pesquisas que a gente vê fora do Brasil que indicam que nós temos um dos melhores ambientes de governança para o investidor internacional. Então, não é só um julgamento nosso, mas também dos investidores internacionais.